Oi, eu quero economizar e economia de escritório aqui na Derian, inclusive tem esse cabideiro aqui ó, tipo mansebo, pintura epóxi, são diversas as cores, de 86 reais só por 69 reais, é preço bom na Derian, e olha só essa banqueta, essa é bonita gente ó, em madeira, base giratória, revestimentos variados, são diversas as cores, de 860 reais só por 770, o que você precisa para o escritório, está aqui ó, na Derian, o verdadeiro bom de sentada.